Olá, iniciamos agora mais um resumo da semana da Câmara de Macaé. Vamos trazer tudo o que ocorreu nesta semana no Legislativo e notícias da nossa cidade. Mas se você perdeu alguma coisa, não se preocupe, pois vamos trazer tudo aqui neste resumo. As sessões ordinárias da Câmara de Macaé estão de volta ao plenário. A pausa nas atividades legislativas está prevista em lei e acontece duas vezes por ano. O recesso parlamentar tem previsão em nosso regimento interno e na lei orgânica. Ele fala que é suspenso as atividades legislativas no período de dezembro e julho, duas vezes ao ano, em que as atividades legislativas, as discussões, os debates sobre projetos de leis, tanto do executivo como do legislativo, os requerimentos, as indicações, todas as proposições aptas a serem debatidas na Câmara Municipal de Macaé, essas sessões ficam suspensas em dezembro e em julho. É nesta mesa que todas as sessões começam com as declarações do presidente da Câmara. Colegas vereadoras vão ocupar seus lugares, por favor. Elas acontecem às terças e quartas e as pautas são debatidas nesses dois dias. É aqui que os parlamentares passam por todo o expediente designado nas sessões. As sessões da Câmara são divididas em etapas. Elas acontecem, as sessões ordinárias, na terça, toda terça e quarta-feira, fora do recesso parlamentar, e elas se dividem em expedientes, ordem do dia e grandes expedientes. O expediente é voltado para a leitura daquelas matérias que chegam na Câmara Municipal de Macaé. A partir desse momento, as matérias, uma vez que elas são lidas, elas se tornam públicas e podem ser até mesmo consultadas pelo cidadão, pelo sistema SAPL da Câmara Municipal de Macaé. Tem lá consulta pública, qualquer cidadão que queira consultar como aquela matéria está tramitando, como ela tramitou, pode ser consultado pelo SAPL. Então, o expediente é totalmente voltado para a leitura dessas matérias. Todas as proposições quais os vereadores têm direito a fazer, que são as indicações, os requerimentos, os projetos de lei, os projetos de decretos legislativos, as legislações que vêm do Executivo para serem votadas, elas são lidas no expediente. Após esse período de leitura do expediente, é aberto o grande expediente. que ele é voltado para temas diversos, não necessariamente para temas que estão definidos naquela pauta daquela sessão ordinária do dia. Então, os vereadores podem se inscrever no grande expediente, tem um número ali até de cinco oradores por período, por grande expediente, limitado a dez minutos de cada um, em que eles podem falar por temas diversos, sejam do seu mandato, sejam temas de nível nacional, de nível estadual, de qualquer esfera. Ou esse vereador pode ceder esse espaço dele, que na verdade não são dez, são cinquenta minutos, para que órgãos externos possam vir falar na Câmara Municipal de Macaé, sejam setores da administração pública, sejam representantes da sociedade civil organizada. Uma vez passado esse período do grande expediente, nós temos a ordem do dia, que já é voltada para votação e discussão, aliás, discussão e votação de matérias que estão já prontas para tal momento. Então, existe a primeira discussão e existe a segunda discussão, dependendo da matéria, e existe a votação. Na primeira discussão, a matéria é lida na ordem do dia, os vereadores fazem os primeiros debates ali, apresentam seus pontos, seus questionamentos, então abre-se uma abertura para que possam ser feitas as emendas. Qualquer legislação que tramita na Câmara Municipal de Macaé, o vereador tem a atribuição para fazer emendas dentro da sua competência. Após as emendas, o processo retorna, dentro do prazo previsto no regimento interno, para a segunda discussão. Nesse momento, os vereadores reapresentam as suas posições contra aquelas matérias, questionam determinados textos ou a integralidade do projeto de lei, e assim vai para a votação. Cada tipo de lei, dependendo do tipo da legislação, ela vai precisar de um quórum específico, maioria absoluta, maioria relativa, isso vai depender da matéria que está sendo votada. Então, essa é a grande finalidade da ordem do dia. Então, as sessões ordinárias são divididas basicamente nesses três momentos, expediente, grande expediente e ordem do dia. O plenário tem um espaço reservado para os munícipes. Ele é aberto ao público para que os moradores acompanhem as sessões e a vida política da cidade onde residem. Eles também podem assistir a transmissão das sessões ao vivo pelo YouTube da TV Câmara. Portanto, acompanhar as sessões online ou presencialmente deve ser parte da rotina dos moradores da cidade. Diversos projetos de lei e requerimentos foram aprovados pelos parlamentares nas sessões realizadas nos dias 6 e 7 de agosto. Vamos acompanhar a volta aos trabalhos após o recesso parlamentar. Na terça-feira, 6 de agosto, o destaque é o projeto que visa incentivar o estudante da rede pública de Macaé a ingressar no ensino superior. O documento é da autoria da vereadora Isa Vicente. É, de objetivo principal desse projeto é trazer para a nossa rede municipal o conhecimento sobre a cidade universitária, sobre as universidades que existem em Macaé e também em outras cidades, empoderando os alunos da nossa rede a acessarem as universidades públicas, a acessarem a educação superior e saberem também que a gente tem o preparatório municipal, tem o pré-vestibular social municipal. E o projeto também fala da institucionalização desse projeto para que ele possa estar dentro da estrutura do nosso município. Então, é uma forma de fomentar, através das escolas, através da educação, de palestras, de workshops, que os nossos alunos da rede pública acessem a universidade que a gente acredita que é a universidade e a educação mudam vidas. Outro projeto de lei aprovado pretende estabelecer práticas sustentáveis. A proposta é instituir o Programa Moeda Verde em Macaé, destinado a incentivar a troca de materiais recicláveis por alimentos. O principal objetivo do Programa Moeda Verde é estimular a população em situação de vulnerabilidade a participar da coleta seletiva de resíduos. E melhorar a coleta seletiva, preservando o meio ambiente, também ser um meio de renda para o pessoal que vive em vulnerabilidade. As pessoas vão participar da reciclagem dos resíduos e assim consegue, como se diz no ditado popular, uma mão lavar a outra. A gente crê que o prefeito vá sancionar esse projeto para que a gente possa dar andamento nesse projeto, nesse programa, para beneficiar a população e também o meio ambiente. É, aí vai ser, isso aí já vai ser, digamos aí, vai ser já por parte da Prefeitura que vai bolar também um plano dentro do projeto. Ainda foi aprovado o projeto de lei que visa adotar mecanismo para controle de enchentes e alagamentos em Macaé. A autoria do documento é da vereadora Isa Vicente. Na ocasião que nós vivenciamos aí as enchentes no Rio Grande do Sul, muito se falou sobre a gestão de águas fluviais. Nós sabemos que a nossa cidade também é cortada por rio, é cortada por canais. E nós, pesquisando quais poderiam ser soluções possíveis, nos deparamos com esse conceito de cidade esponja. Não sei se o professor Michel está habituado como professor de geografia, mas é um conceito que trata de gestão de água fluvial a partir da absorção de porosidade, que vê a ideia de que a água tem que ser retida e não só encher as coisas e fazer tudo na base do concreto. Então, esse projeto visa estimular que o município adote mecanismos sustentáveis na gestão dessas águas para a gente poder ter mecanismos mais eficazes de controle de enchente. E aí, entre várias medidas que o projeto traz, é o incentivo de áreas permeáveis. Por exemplo, em Fortaleza e no Recife, já se adota o uso de asfalto sustentável, de asfalto mais permeável, para evitar que encharque o asfalto e isso cause o alagamento. Então, todo esse projeto é baseado na capacidade da própria natureza aumentar a absorção de água e reter mais água da chuva e evitar que essa água alague e chegue na casa das pessoas. A China também adota esse conceito. Cidades na Europa, por exemplo, se a gente olhar cidades como Veneza e cidades na Holanda, que são totalmente atravessadas por rio e por córregos, como essas pessoas sobrevivem? É com tecnologia, é com ciência, é com outras formas de engenharia que não são apenas baseadas em cimento, mas são baseadas também na própria natureza. Até, inclusive, está tendo a comissão da questão da fronteira, que já está se pensando com a FRJ, uma solução baseada na própria natureza, uma solução baseada nas questões verdes. Então, esse projeto traz muito esse conceito do Cidade Esponja, é baseado no projeto que foi apresentado em Petrópolis pelo vereador Yuri Moura, que na época era vereador e hoje deputado, e é isso que nós defendemos aqui. Peço aprovações todas. Obrigada. Na sessão desta quarta-feira, 7 de agosto, os parlamentares destacaram os 18 anos da Lei Maria da Penha, e reforçaram a importância de se combater a violência contra a mulher. A Lei Maria da Penha é considerada um marco na defesa dos direitos das mulheres. Completa hoje a Lei Maria da Penha há 18 anos, e uma das legislações mais completas que a gente já viu no cenário nacional. E cabe a nós garantir e proteger todas as mulheres, não só da nossa cidade, como do Estado e de todo o Brasil, porque os números de violências são assustadoras ainda, ainda, mesmo com a Lei Maria da Penha. A gente sabe que, ao longo do ano, ao menos oito mulheres foram vítimas de violência a cada dia, apenas nos estados da Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, a gente sabe que, ainda, com essa legislação completa, a gente tem inúmeros assustadores que atingem as mulheres, e isso é um desafio para todos nós. Falar sobre o aniversário da Lei Maria da Penha, uma legislação muito importante do nosso país, que hoje celebra mais um ano de existência, e ela se destaca justamente por ser uma lei que, além de prever questões no âmbito penal, ela também traça e desenha políticas públicas importantes de proteção à mulher. E aqui no nosso município, eu posso falar com muito orgulho que, nos últimos três anos, e, basicamente, nos últimos dois anos, desde a existência da criação da Secretaria Municipal de Política para Mulheres, um ato do prefeito Elbert, nós temos no nosso município uma construção do zero de política para mulheres. E isso é um trabalho de muitas pessoas, de muitas pessoas dedicadas, que acreditam que o enfrentamento à violência contra a mulher deve ser um tema prioritário na nossa cidade, deve ser um eixo norteador em políticas públicas. E, quando nós falamos de violência doméstica, de violência contra a mulher, nós não falamos apenas da violência física, que é comumente conhecida a agressão física. Também existe a violência psicológica, a violência moral, a violência patrimonial e a violência sexual. E muitas pessoas, muitos colocam essas questões como menores, como se não fossem prioritárias. Mas o que nós queremos afirmar é que esse tema é importante e nós somos muito felizes, eu sou muito feliz como única vereadora mulher a essa casa, de ter lutado ardamente nos últimos anos para construir essa política pública no nosso município, com a nossa voz, com o orçamento, destinando todos os anos parte significativa de nossas emendas impositivas para o orçamento da Secretaria Municipal de Política para Mulheres, que implementou uma série de programas que garantiu independência, autonomia para as mulheres macaenses. E é importante a gente destacar que junto ao combate à violência contra a mulher, deve vir também a autonomia para que essas mulheres saiam desse ciclo da violência. E muitas pessoas julgam a mulher vítima de violência, falam assim, ah, mas apanhou, mas depois vai voltar para casa. E ninguém se coloca no lugar que às vezes essa mulher não tem para onde ir. Então, o nosso papel como legisladora, o nosso papel como agente público é garantir condições para que essa mulher tenha autonomia e rompa esse ciclo. E nós, de certa forma, ficamos muito felizes com essa construção nesses anos e sabemos que o dever de casa foi feito. Aqui nessa casa também, por ato da mesa diretora, que eu agradeço na pessoa do presidente Cezinha, foi criada a Procuradoria da Mulher, no qual nós formamos, no curso de formação de liderança feminina, mais de 150 mulheres que saíram daqui dispostas a serem líderes em diversas áreas da sociedade. E hoje nós vemos várias mulheres que se formaram no nosso curso sendo pré-candidatas à vereadora da nossa cidade, coordenando campanhas, participando ativamente do processo político e também participando do processo em empresas, enfim, liderando aí na sociedade. E nós sabemos que essa missão de ter mais representatividade na política é fundamental para que a gente combata todos os tipos de violência, porque à medida que as mulheres vão ocupando o seu espaço, com certeza nós teremos índices melhores, e isso não sou eu que estou falando, são pesquisas, né? À medida que os países que têm mais equidade de gênero, mais presença de mulheres, os seus índices de violência são menores. Por fim, os vereadores aprovaram vários requerimentos, como a solicitação de informações acerca do fluxo de atendimento do CRAS, do bairro Nova Esperança, sobre o transporte escolar dos alunos em Corrego do Ouro e sobre a possibilidade de instalar um posto policial no distrito de Bicuda Grande, atendendo a localidade de Bicuda Pequena. A Câmara realizou a sessão solene pelo aniversário de 211 anos de Macaé. A solenidade é uma tradição no legislativo e celebra a emancipação político-administrativa do município. E foi realizado aqui no Salão Nobre da Câmara Municipal de Macaé a cerimônia de entrega de título de cidadão macaiense. Durante o evento, foram homenageados indivíduos que contribuem significativamente para o desenvolvimento da nossa cidade. A Câmara Municipal de Macaé E durante o evento, a nossa equipe conversou com alguns dos agraciados. Estou muito agradecida e honrada por esse recebimento do título de cidadão macaense. Isso reforça o trabalho que eu venho exercendo e me apoia para os futuros trabalhos. Quero agradecer a Macaé por essa recepção e parabéns pelos 211 anos. A cidade de Macaé, ela acolheu eu, enquanto meu irmão, de uma forma sensacional. Estamos muito bem acolhidos, temos negócios na cidade, somos bem recebidos em todos os lugares. Nosso negócio só vem crescendo, Macaé só vem evoluindo, pelo carinho de todos. Eu amo essa cidade, amo esse cidadão macaense. E assim, reconhecer a nossa instituição, não só a nossa, porque na verdade existem outras instituições em Macaé que também fazem a prática do escotismo, na prática do Aprender Fazendo, é fortalecer a nossa instituição, é mostrar para a sociedade o quanto é importante valorizar instituições como a nossa e tantas outras. Então, nosso agradecimento à Câmara, aos vereadores e a nossa felicidade foi pelo mérito. Nós hoje recebemos mais 85 macaenses que não nasceram aqui, mas receberam a nossa cidade como sua cidade do coração. E isso é muito bom, porque Macaé é uma cidade, uma grande mãe, que acolhe todo mundo. E nós temos certeza que nós teremos vários anos ainda de muito progresso, prosperidade para a nossa população. E encerrando o evento, um coquetel foi oferecido a todos os presentes. Atenção, porque onde tem emprego, a TV Câmara mostra. Vamos olhar as vagas abertas nesta semana para a Macaé. As vagas são para o Supervisor de Manutenção Mecânico Escalador, Instrumentista Escalador, Técnico e Mecânica, Recepcionista, Mecânico Automotivo e Cabeleiro. São mais de 130 vagas e com oportunidades para pessoas com deficiência. A vaga exclusiva para PCDs são elas, assistente administrativo e operador de loja. O Museu Salado dos Melos está aberto para visitação. Tem muita gente que não conhece, mas o museu possui um acervo valioso que conta a história de Macaé. Esse é um patrimônio histórico que é de todos nós. Patrimônio histórico e cultural, o Solar dos Melos é muito mais do que um edifício antigo. É um tesouro que guarda memórias e histórias essenciais de Macaé. Como um farol no tempo, ele nos transporta para o século XXI, com características arquitetônicas e urbanísticas da época. Construído em 1891, o imóvel foi residência da família Melo e posteriormente adquirido pelo jornalista e comerciante César Melo. Desde 1999, a Prefeitura de Macaé o administra com zelo, preservando a rica história do museu. E hoje, pós-reforma, cheio de novidades emocionantes. Então, hoje a gente está comemorando a reinauguração do Museu Salado dos Melos, que é um ponto turístico de história muito importante dessa cidade. O que a gente tem hoje para oferecer, o que foi feito com muito carinho, foi uma rampa de acessibilidade muito melhor, mais adaptada. A gente também tem agora um local de capacitação da água da chuva, pensando assim na sustentabilidade, mostrando no guiamento das crianças, das escolas, que a gente pode estar reutilizando a água da chuva para molhar o jardim, para lavar o espaço. Então, foi totalmente feito, com mais espaço. O jardim foi compactado para estar ocupando mais crianças. Então, a gente está muito feliz com essa nova reforma, porque ele está muito lindo, o piso está muito lindo, o solar está esperando mesmo só o pessoal. O museu se tornou espaço cultural e de convivência, aberto a diferentes públicos. Anualmente, a meta é superar o número de visitantes. E de 2018 para 2019, o público aumentou impressionantemente 90%, chegando aproximadamente a mais de 9.500 visitas. Rosane Carvalho, que é uma das guias do museu, destacou a valorização do espaço após a reforma. Eu acho que a gente está muito feliz com essa reforma. A reforma enriqueceu muito. A gente vai ter agora a possibilidade de entrar, mergulhar mesmo nesse mundo de conhecimento, de resgate da nossa história, e proporcionando que esse criança, desde as ternas idades, as pessoas possam entender um pouquinho mais da nossa história, amar a história, conhecer um pouco da nossa cidade, do Macaé, do museu, porque história chama história. E cada vez que a gente mergulha numa história, a gente quer saber mais, aquele fomento. E essa reforma realmente veio enriquecer. A gente agora tem possibilidade de aprofundar mais nesse conhecimento. A gente vai agora, com a parte do porão ali sendo exposta, a gente vai poder falar da estrutura do museu, falar de como foi feito, mostrar ali como que era a estrutura da construção. E a grande curiosidade das crianças, de modo geral, era o porão. E agora eles vão poder ter um pouquinho dessa satisfação de conhecer um pouquinho mais do porão. Eu estou muito feliz enquanto guia, porque cada vez que a gente tem esse público, que tem cheio de questões, e a gente pode responder essas questões, pode trazer um pouquinho mais de conhecimento, a gente fica feliz. e resgata a nossa memória macaense, a nossa história, que é o que a gente se propõe, que é a nossa missão como museu. Então, o Macaé, como tudo, só tem a ganhar. Vai ser enriquecido de tanto conhecimento, um espaço que agora está arejado, está mais ventilado, mais iluminado. E a gente vai ter aquela satisfação de estar pesquisando, visitando um espaço lindo como esse, como já era lindo e agora restaurado mais ainda. Uma viagem no tempo e na história. Após pouco mais de três meses, foi reinaugurado aqui no centro de Macaé, o Museu Solar dos Melos. Revitalizado, transformado e pronto para receber muitas visitas. Hoje nós vamos falar sobre uma prática que tem ganhado cada vez mais adeptos no Brasil, o Jiu-Jitsu para crianças e adolescentes. Você já parou para pensar nos benefícios que essa arte marcial pode proporcionar aos pequenos? Vamos conferir a matéria. O Jiu-Jitsu é uma arte marcial que tem conquistado cada vez mais adeptos no Brasil, especialmente entre crianças e adolescentes. Embora tenha origem no Japão, encontrou solo fértil para se desenvolver e popularizar no Brasil. O Jiu-Jitsu surgiu no século XVII como uma técnica de defesa pessoal para os samurais. Inicialmente, era utilizado como último recurso quando outras armas de defesa se esgotavam durante as batalhas. Porém, hoje é utilizada como uma ferramenta de benefícios para a saúde da criança e adolescente. Aqui no Instituto Acesso nós desenvolvemos uma metodologia de ensino curricular diferenciada. A gente tem um pouco de experiência, colocamos essa experiência toda em prol do bem. E aqui as crianças praticam o Jiu-Jitsu não só como a questão esportiva, mas como uma terapia ocupacional. Aqui nós temos crianças com TDAH, crianças com autismo e outras síndromes que a gente abraça todo mundo com muito amor e carinho. E esse carinho que a gente faz o trabalho aqui no Acesso, o resultado disso são crianças mais educadas, crianças que se concentram mais, que o Jiu-Jitsu exige um alto poder de concentração dessas crianças. E como você pode ver aqui, todos eles muito tranquilos, todos eles muito obedientes. E os pais também são muito participativos com relação a trazer os filhos, manter a questão educacional em pauta. Como eu te falei antes, o Instituto Acesso tem um método de ensino curricular que a gente treina os instrutores. Então nossos instrutores estão muito treinados, seguem o método curricular de ensino, todos eles têm curso de primeiro socorro para fazer um atendimento preventivo se for necessário. Graças a Deus nunca precisou porque eles têm o controle das aulas e nunca chegam a ponto de precisar socorrer ninguém. Eles também trabalham com amor, a maioria são pais também. E o critério de escolha para esses homens estarem aqui trabalhando com crianças é muito rigoroso. Então o resultado disso é a qualidade que nós temos no nosso ensino e a aceitação perante a sociedade. Nós temos hoje aproximadamente mais de 1.500, 1.600 alunos cadastrados nos polos do Instituto Acesso, fora os polos que nós temos fora da cidade de Macaé. Uma criança que começa a praticar artes marciais, principalmente Jiu-Jitsu, conosco no Instituto Acesso, a primeira coisa é que ele vai ter exemplo dos professores que são cidadãos de bem, altamente treinados, que não têm nenhum tipo de vício, nenhum tipo de costume errado, não fazem nada que possa ser malefício para nenhum cidadão. Então, toda criança que tem contato com um de nós no Instituto Acesso, com certeza vai levar para a vida, os pais se contagiam também, os pais vêm treinar, tem aula para pais e filhos. A gente tem que fazer uma coisa muito diferenciada. A gente não só atende a criança, mas como atende a família também. e isso há uma mudança de comportamento muito boa, tanto no aspecto físico como no aspecto psicológico. É isso que a gente procura. E os que têm aptidão para no futuro se tornarem atletas, ele vai passar por um treinamento mais avançado com o professor que é responsável por essa área de competição. Mas o foco do Instituto Acesso é a participação, é a qualidade de vida e a cidadania que é o primeiro objetivo da gente. Carlos, um dos pais dos praticantes, ressalta os benefícios que ele vê no filho ao praticar o Jiu-Jitsu. Incentivar a prática de artes marciais é uma excelente maneira de promover o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes, ajudando-os a tornar indivíduos mais confiantes e equilibrados. A paixão pela arte marcial é o que move o pequeno Daniel, de 11 anos. Ele conta porque gosta tanto de praticar essa modalidade. Eu gosto porque é como se fosse um passatempo na vida. Como dizem, é um esporte muito legal e como dizem também que hoje em dia na rua está muito perigoso, aí tem que dar a prática na arte marcial. Traz muito benefício nesse dojo. Eu penso em crescer cada vez melhor. Todas as principais notícias da Câmara e também da nossa cidade você acompanha bem aqui no YouTube da TV Câmara de Macaé e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui. Obrigada pela sua companhia e até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti